Olá pessoal, meu nome é Ingrid Lins, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal da Paraíba. O artigo que eu vou apresentar trata a respeito da prevenção através de projetos, que foi feito um estudo de caso em uma empresa de projetos da construção civil. Bom, o artigo foi elaborado por mim juntamente com outra aluna do programa, que é Paula Mariani e a professora Maria Cristina. Esse artigo faz parte de um projeto de pesquisa, que é o Projetando a partir da análise da atividade de execução, uso e manutenção de edificações, uma abordagem da ergonomia, da engenharia de resiliência e do safety 2. Então, o setor da construção civil está atrelado ao desenvolvimento econômico, porém caracterizado por problemas sérios em relação às condições de trabalho, baixa qualificação e altos índices de acidentes. A metodologia desse trabalho foi fundamentada na análise ergonômica do trabalho, construída pelas fases de construção da demanda, onde a demanda foi uma demanda provocada. Foi realizada uma construção social, uma análise global da atividade, onde os métodos foram métodos e técnicas interacionais, que são entrevistas e ação conversacional. As entrevistas tiveram que ser adaptadas devido à pandemia da Covid-19, então foram realizadas de forma online. E a análise da atividade, projeto e construção de soluções adequadas. A empresa escolhida foi a empresa de setor de projetos com parceria público-privada, aqui na cidade de João Pessoa. Aqui tem um quadro que explica um pouquinho como foi feita essa construção social, onde foram divididos por grupos, sendo grupo de suporte, grupo da ação ergonômica e grupo de acompanhamento. Foram divididos também em três grupos de foco, e o foco da análise do projeto foi analisar apenas a atividade do projetista. Então, foram elaborados roteiros específicos para os profissionais que elaboram os projetos. Foram identificados alguns problemas, como a falta de conhecimento, conscientização e aceitação do conceito de PTD. A falta de desconhecimento prático para os processos construtivos. A ausência de colaboração dos construtores e projetistas, juntamente com a falta do feedback, tanto dos aspectos positivos como dos aspectos negativos da execução, para melhorar os projetos futuros. A falta de conscientização do impacto das decisões projetuais para a segurança nas fases posteriores, que são execução e manutenção. E a falta da análise das condições de segurança no trabalho, na execução das obras, para melhorar os projetos futuros, como também a falta de conhecimento dos projetistas sobre softwares que identificam riscos durante a elaboração de projetos, como, por exemplo, o SyncomPro. Então, podemos concluir com essa análise que poucos profissionais têm conhecimento de como utilizar práticas para melhorar a segurança, e que é necessário capacitar os profissionais, na importância do conceito de PTD, que as decisões tomadas por esse profissional na fase de projeto, ela repercute fortemente nas etapas posteriores, que são execução e manutenção, e que é importante que as empresas se conscientizem e adotem sistema, adotem essa sistemática de análise e arquivamento dos feedbacks dos projetos desenvolvidos, que envolvam tantas boas práticas adotadas para serem replicadas, como soluções negativas para que sejam evitadas erros posteriores. Algumas limitações foram identificadas, porque esse estudo analisou apenas uma empresa do setor público de projetos, e ainda pode ser generalizado. Então, contribuiu com o avanço do conhecimento na discussão sobre projetos de segurança, e que esse foco na análise permitiu identificar essa falta de conhecimento dos profissionais sobre PTD e práticas que melhorem a segurança. Como pesquisas futuras, vão realizar estudos de casos múltiplos, a fim de comparar os resultados obtidos nessa pesquisa com resultados obtidos por outra empresa, bem como possam avaliar os aspectos projetuais em outras etapas do ciclo construtivo. Então, obrigada a atenção de todos. Obrigada. 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 Obrigada.